Você Já vou ver o meu rosto Vou ver a quem me dá Como ver o meu é famoso Só uma briga no skin Uma estrada no patinho Só é ligado assim Já vou ver o meu rosto O Figo Você me faz também E que por mais que o nosso mundo Aqui eu vou ouvir o seu cheiro Eu me lembro bem É só de brincar me deixou sozinho Porque eu sou da tarde cheiro Vai, meu irmão, solta essa É só da hora do povo, só doendo Quero que eu tenha ouvido com nós Viu, viu, viu Vamos ver, aquela música me deixou soz Mas ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só do David Augustine, a estrela do cantinho Só é ligado na filha, a bandera é um dia que vem Vamos ver, aquela música me deixou soz Mas ela quer me dar, só porque o ouro é famoso Só do David Augustine Ó, é a fita, ó Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi morada, minha mãe Quem foi morada é de confusa Filha da puta, agora é a puta Acreditei na paixão, eu ia te morrer Já tava começando a ver o carro, né Isso mudou meu pensamento É isso de novo, tá com medo Filha da puta, eu te amo É a fita, ó Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi morada, minha mãe Deixa eu ver quem tem confusa Filha da puta, eu vou dar a puta Aprendi que essas coisas iriam de madrugada Já tava começando a ver o carro, né Isso mudou meu pensamento Filha da puta, eu te amo Eu não queria te ligar de madrugada Eu não queria te ligar de madrugada